Em Amédabá, que eu visitei, foi uma das coisas que mais me apressinou em arquitetura, porque eu era e sou apaixonado por quem estudou, eu vi esta casa em que o coração tem recantos, tem ventilações, é indiana, é catalã, é uma questão. E eu fui piada para nós estudar o inquérito e ao visitar algumas coisas, o inquérito, encontrar as mesmas formas no lentesco. Então, adotei esse sistema, que também é feito, Santeto do Corval, isto é mesmo encostado a Santeto do Corval, onde se consegue fazer estas coisas. E aquela praticamente é a mesma planta, como se pode ver, só que não está apoiado em cima, vai ter este tipo de amóvel, isto é, a apresentação ao cliente, portanto, é a primeira imagem. Eu não fiz o projeto, isto tem que ser diluído, porque é um bocado primário, assim como eu veria a ponte, a ponte onde pode ficar, e logo ao lado, a ponte das bancas, não pode ter uma escultura de falar a prática, ou lhe abaixar, ou buscar a casa do Corzeiro, com referência, não posso também fazer, mas lá tenho que ir filtrar. Mas isso com o programa e os orçamentos, vai ao sítio. E depois temos a tal pedreira, que é uma coisa muito lindíssima, com o Monsarrares, enfim, achei que todos os quartos deviam ver o Monsarrares, portanto, devia ser os quartos da extensão. É importante fazer este ter, que é um braço de quartos, em que temos os corredores com estas pequenas aberturas, e temos para a frente todos os quartos virados para o Monsarrares, e para trás, a meio, temos a recepção, a sala, a restaurante, a biblioteca, os serviços comuns, que dão 90 metros e 90 metros, que é uma espécie de lei máxima, que as cadeias de hotéis cherem, e eu, portanto, obrigada a pinhão para que fique mais longe de 90 metros para o das malas, e depois, dentro da cova, fiz o spa, que já era um hotel da Copura, ligado para a zona de tratamentos através da água, e então criei um espelho, cobrir a pedreira toda, com um espelho de água pintado preto, que funciona com um espelho, e depois, debaixo disso, a sala de tratamento e as piscinas interiores. Portanto, isto é a zona da recepção, que é um dos braços, é que se vai dar ao meio naquele canto. Isto é a preocupação dos que todos os quartos virsem no Monsarrares, então, de fazer um quadrado, até, aliás, eu perdi o concurso, e até mesmo foi um retângulo. Tal sistema ortogonal, vir na localização dos milímetros, que também, já que era novo, 15.000 graves, portanto, sempre a missão de querer fazer parte da história. Portanto, os quartos, a parte do meio de recepção, e depois as, por estar a falar de duas piscinas, são dois pisos, e o piso de baixo, que é uma espécie de estrada coberta, eu entro para dentro do edifício, guardo o carro e amei-se super à recepção. Porque eu me parecia, eu gostava muito de fazer uma estrada encostada ao edifício, porque eu queria mesmo, enfim, desce, ter em casa, a pedreia. E para isso, era só fazer uma estrada subterrânea, porque já me servia, de caralho, as pessoas para entrar aqui, vão ficar de sorteio. Depois, um piso mais abaixo, tem uma biblioteca e um conjunto de quartos ao lado, que acho que é a gargada para estas, mas enquanto há grupos de famílias, que combinam, vamos passar o fim de semana ali, tal, tal, e que podem alugar um metade ou quatro, cinco quartos ficavam isolados. E, por fim, a tal placa, que é o espelho publicado, e depois a instalação do SPAC, que é o coração, o motivo do hotel, é que tem uma piscina exterior, que está aqui, à direita, que é uma cópula, que é o sítio onde eu estava atuado agora, que é mais fúmulo, até uma piscina natural, depois a piscina interior, e depois temos aqueles três cubos, uma certa fúmula de organização, são as piscinas interiores, que eu não percebo nada a separar, mas usei a regra romana, da água, não sei dizer, da tinta, de pirária, da água, não sei o quê, que é a água quente, a fria e a mó, depois as zonas de tratamento e os balneiros. Os quartos são banais, de toda a maneira como se associa, tem uma barata, e depois são pontuados com peças, não, não fiz tudo em vídeo, quer dizer, não fiz aquela coisa do Luís, que é caralho para o paisagem. Me dizia uma vez, o Cisa, enquanto fazia o nosso escritório, e estava a desenhar o nosso escritório, eu podia desenhar elas no meu gabinete, mas assim, eu fui, apelho aqui os tiradores, e depois tenho aqui uma geral para ver o rio, e depois cria ali uma, para ver o mar, e ele disse, não é nada mais estupro que o homem a ver a praia. Ah, só o sol, só o sol, porque eu queria isso para o alçado, pronto. Mas hoje tem razão, porque eu estou lá e não esqueço para, nas duas. Mas, portanto, era uma espécie de filme. E assim começa a fotografia da Reza Rá. É lindíssimo, pronto, mas se eu tivesse um vídeo de nove ou dez pedros, nada é isto. Não tem grande... Eu acho interessante, quer dizer, quer a literatura que escreve a realidade, a pintura e a fotografia, não é descrito da mesma maneira, como ela é descrito, a mesma, é pagada, não é para... E não é por acaso que os fotógrafos estão dias e inteiros, ou experimentar diafragmas, ou a experimentar mais à esquerda, mais ao lugar, ou mais à direita, enfim, controle, fica um bocado lá, por cima, então. E essa eleição da realidade, que é uma espécie artificial, é o que dá atenção. E isso é... Para nós aproximamos a... Isto não é nada, porque é um anúncio, gostava de ser dado, e isto é muitíssimo. Quer dizer, é o caixinho e a estrutura. Para dentro, eu pôr o Pilar ao lado, mais para a esquerda, para a direita, mas isto é genial, e realmente, isto é isto que eu quero. Então, eu tentei, e, portanto, fui pontuando estas peças, de maneira a poder dividir o quarto bem, que muitas vezes está na parte exterior, a parte da sala, e a quarto, portanto, estas peças, portanto, iam modelando a tal fachada que eu não queria toda em vidro. Portanto, a direita da população, usei os desenhos do Xenax, que é um músico, que era colaborador do Corbusier, e também era arquiteto, mas era fundamentalmente músico, e que foi ele que estudou, e que foi o colaborador que mais trabalhou em Lato Vete. É interessantíssimo ver a correspondência do Xenax ao Corbusier, porque o Corbusier estava completamente louco, com o Xandigar, e foi um ligado a Lato Vete. Só fui três vezes a Lato Vete, fui ver o sítio. Depois foi a nisso que o Tiara mostrou, porque o mestre, ou o cheque da ordem dos dominicantes, disse, ou seja, se quiser, o Corbusier dizia, por chamar-me de um estante e tal, mas já há um estante, e para nós é o paradigma dos dominicantes, que é perto disso, e eu fui ver, e realmente eu por acaso visitei, por outro motivo, não sei se a fez não há uma instalação, e é igual, tem a mesma piranha, tem a mesma parte, é impressionante, como é que a presença da moderna e a antiga são tão parecidos. E depois o Corbusier dizia isto, e o Xenax estava desesperado, não sei se bem, se diz que havia cartas, e fazia estes desenhos para ele aprovar, que são baseados no módulo, naquela série de fibonais, tem a ver como as plantas se desenvolvem na espiral. E eu precisava de uma métrica, e fui usando quer em positivo, quer em negativo. Portanto, isto é a entrada, onde tem umas partes mais fechadas, umas partes mais abertas, isto é um dos quartos, daí a não querer a rua, a bateria está hoje, é completamente ousado, e daí a rua está por baixo, e esta modulação tem a ver com a diferença de partes de bem, salas e quartos. E salas e quartos. Para dentro, vania aos coladores, faça mais fechado e verde, e faça pequenas amosturas, e ali, mais à direita, que é a zona dos pressorados, a cidade de biblioteca, abro mais, tiro o painel e peço o filo, e no meio, tem o tal, o cabelo negro, e cá em baixo, tem a mesma modulação dos cachinhos, e aquilo que deve ser transparente, a piscina e os tratamentos, não são abertos, são fechados, e envolvidos por pedras, uma espécie de pedra vitrificada, a pedra está quase encostando à pedra, e a todos. Isto são postais frigidários, que são caixas de trutado, que não estão com o teto, que não há pelo mesmo. O pavimento é barro, ao mar muito bonito, é o verde, a amardosa verde em Poura, e ao mar verde, não é que está chegando, não é que está ficando. Não é? Pedro de Viena. Portanto, era fiz a turma verde em Poura de Viena, e quando chegava às piscinas, o verde em Poura de Viena baixava, fazia as piscinas, como está aqui, e, portanto, era bom, e o verde em Poura de Viena. Eles acharam-me triste, e vendeu o Padrão Mateus, é meu amigo, e pronto. O concurso da República, também ganhou o Banal Mateus, mas não se pode dizer isto, para testar os concursos, é que não portei com o Banal Mateus, e que o Banal Mateus ganhou os concursos todos, e eu tenho que testar concurso. A ideia, isto é uma imagem que resultou, esta evolução...